Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 8 de maio, um dia feriado aqui na França e também em outros países daqui da Europa, porque foi o dia em que nós comemoramos o dia da vitória contra os nazistas. Hoje em dia não se pode falar contra os alemães, mas contra a Alemanha nazista. Então, o final da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa. Um dia muito importante. Nesse dia de vitória, eu continuo meditando. Então, em Apocalipse, capítulo 7, verso 11, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Estamos, então, meditando desde o dia 6 de maio, nas doxologias que encontramos nas epístolas do Novo Testamento e encontramos também no livro de Apocalipse. A nossa doxologia de hoje vem de Romanos, capítulo 16, verso 27. O final da carta de Paulo à igreja de Roma. Sim, ao único Deus sábio, seja toda a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Esta carta de Paulo, então, aos romanos, fala da justificação pela fé, fala da propiciação, fala da redenção que encontramos em Cristo Jesus. No nosso curso de batismo aqui na França, em breve estaremos batizando algumas pessoas aqui. É um milagre quando a gente batiza alguém aqui na França. E nós estudamos, então, Romanos, capítulo 6. Em Romanos, capítulo 6, está escrito que Deus nos batizou na cruz de Cristo. Deus nos batizou no túmulo de Cristo. Deus nos identificou com a resurreição de Cristo Jesus. Em Efésios, capítulo 2, Paulo vai dizer também que nós fomos identificados à resurreição, mas também à ascensão de Cristo, porque Deus nos colocou nos lugares celestes em Cristo Jesus. Quando Paulo, então, descreve este grande projeto eterno de Deus, que ele chama de mistério, mistério revelado, ele vai, então, dar glória, toda glória a Deus. Ele vai, então, dizer a sua doxologia ao Senhor Jesus pela salvação que se encontra em Cristo Jesus. E para a gente entender melhor, a gente precisa ler os dois outros versos desta parte final da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulos 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, aí, então, ele diz, sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você entende a importância da salvação que se encontra em Jesus, como é vital para você ser salvo, porque quando você não é salvo, você está perdido. Só é salvo quem está em Cristo. Ele diz aqui que é por meio de Jesus Cristo. A glória que Paulo vai render a Deus aqui, que ele vai doar a Deus, que ele vai proclamar na sua doxologia, ela é graças, então, a esta salvação que se encontra em Cristo Jesus. Você foi identificado ao Cristo Jesus quando ele morreu, foi identificado no túmulo, foi identificado na resurrecção e na ascensão. E agora você pode viver, e eu imagino que você que está me ouvindo já vive, uma vida nova em Cristo Jesus, porque não tem mais mistério. O mistério aqui já foi revelado. Esse mistério é Cristo Jesus em nós. E nós em Cristo Jesus. Como ele vai explicar muito bem em Efésios e também na carta que ele escreveu aos Colossenses. Mistério revelado. A gente ouve muito no Brasil, é mistério. Esse mistério que você ouve na sua igreja não é o mistério aqui. O mistério aqui é uma verdade eterna que permanece um tempo coberto por um véu, mas um dia o alvo é que ele seja revelado. O mistério aqui é uma verdade eterna revelada, já foi revelado. É por isso que os anjos e os seres viventes estão se prostrando diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro pela salvação maravilhosa que nós recebemos nele. Só o Cordeiro pode nos salvar. E é por isso também que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala da loucura de Deus. Ele diz que Deus escolheu a cruz, a morte do seu filho para nos salvar. E ele diz que isso é loucura para muita gente. Mas, ele diz em 1 Coríntios 1, verso 25, A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Se Deus pudesse ser fraco, porque ele não pode, porque ele é todo poderoso, essa fraqueza seria mais forte do que a nossa força. Se Deus pudesse ser louco, a loucura de Deus seria mais sábia do que toda a sabedoria humana. Deus usou a cruz do Calvário para nos redimir. É por isso que ele diz que é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, hoje, nesse dia 8 de maio, quando a gente festeja a vitória aqui sobre as forças tenebrosas do nazismo aqui na Europa, nesse dia de vitória comemorada aqui, é um dia também para você comemorar a maior vitória de todos os tempos. A vitória de Cristo Jesus na cruz. Então, renda-se aos pés daquele que vive e que renda para todos sempre. Diga obrigado pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.